Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma caçada de Icon Baby com no máximo overall 86. Vamos ver se a gente vai dar sorte, quem nunca assistiu esse tipo de vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então já cheguem fortalecendo o likezinho. Não esqueçam de comentar qual jogador vocês tiraram também e vamos ver se a gente consegue imitar nesse pack. Eu vou abrir ele aqui, eu vou mandar para o clube sem ver, vou só ficar escutando, vou mandar para o clube e a gente vai começar a nossa caçada aqui, vamos ver se a gente consegue dar sorte, beleza? Vamos nessa então rapaziada, vou abrir o pack e vou mandar o Icon para o clube e a gente dá início. Tá querendo comprar ou vender coins no FIFA 23 Ultimate Team? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, é o maior vendedor de coins do Brasil. O link para entrar em contato com ele está aqui na descrição do vídeo. Bom galera, vamos dar início então, eu vou começar pelo pior país possível que na minha opinião é a Finlândia, tá? Vamos começar pela Finlândia aqui, já passei, né? Aqui que a gente tem o Lichmanen da Finlândia, né? Espero que a gente não encontre ele porque senão o vídeo já vai acabar logo no início e não é da Finlândia. Depois a gente tem o Pires galera, mas só que ele é francês e francês a gente tem bons jogadores. Então rapaziada, eu acho que em vez de ir na França já agora, eu vou colocar aqui a nacionalidade do Peter Cech, que é a República Tcheca. Daí a gente tem que ir até o R aqui, tá rapaziada? Vamos no R aqui então. República Tcheca, né? Porque o Cech não é interessante, né galera? Tirar ele aqui agora no início, só que a República Tcheca a gente também tem outro jogador aí, que é o Nedved, né? A gente tem outras opções, deixa eu botar goleiro aqui primeiro galera. Goleiro então, a República Tcheca é o Tcheca? Não, não é o Tcheca. Depois eu acho que o Nedved ele é meio campista, né rapaziada? Então vamos colocar aqui meio campista. Não é o Nedved, acho que a gente só tem meio campista da República Tcheca, né? É, então não é nenhum jogador da República Tcheca. Não é, né? Excluímos a República Tcheca então, não é. É, ok velhos. Depois a gente tem o Larsson. O Larsson é o preço de ME, 127k. Temos a Irlanda também rapaziada. Deixa eu ver se a gente tem mais algum da Irlanda. Não temos nenhum jogador interessante da Irlanda. Então, vamos de Irlanda, tá galera? Vamos de Irlanda aqui agora. Que aqui tem o Kine, né? Irlanda então, será que é? Espero que não, né? Não é Irlanda, show. Beleza, então agora a gente vai de Suécia. Que aqui na Suécia, a gente tem o Larsson. Eu espero que não seja ele, tá galera? Suécia então, tá feita a busca. Não é o Larsson. Show de bola. Agora a gente tem, pô, a gente tem icon fraco de Portugal, que é o Rui Costa, né? A gente tem algum icon português da hora? Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Até o R$86 não tem nenhum da hora, né? Não, não tem. Só tem o cansado do Rui Costa, galera. Então, vamos de Portugal. Mas eu espero muito que não seja português. Aqui, P, chegamos no P, né? Portugal. Então, será que é o Rui Costa, galera? Vamos ver? Não é o Rui Costa. A gente tem o Eusébio por empréstimo. Eu achei que era, que ia ser o Rui Costa, mas não é. Beleza, não é o Rui Costa, então. Agora aqui o Pires, cara. A França vocês vão deixar pra depois. Tem o Laudrup, que é dinamarquês. Não vale nada o Laudrup. E a gente tem também o Schmeichel. Eu acho que o Schmeichel é acima de R$86, né? Então, Dinamarca agora, galera. O Laudrup. Espero muito que não seja, né? Vamos no D aqui. Aqui, Dinamarca, né? Vamos ver se é. Será que é? Putz, é o Laudrup, galera. Infelizmente, é o Laudrup. Dinamarquesa, rapaziada. F demais. Muito triste, galera. Um dos piores aí, né? Um dos piores jogadores. Mas eu não tava... Ah, o Schmeichel, ele poderia... Poderia ser o Schmeichel. Mas, infelizmente, é o Laudrup. Horroroso. Overall, 85. Nem dá pra botar estando de corrida longo nele. Pior que... Pô. Infelizmente, não dá pra usar. Mas, bom. Tá aí, né? Nossa caçada de Icon. Deu ruim demais. Mas comentem aí se vocês deram sorte. A minha conta é zicadíssima. Vocês estão ligados? É muito difícil tirar alguma coisa. Mas, enfim, rapaziada. Agradeço de mais a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Aquele abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.